Bateria não existe mais quente! Alô, meu povo de Padre Miguel! Vamos lá! A hora é essa! Caronho é moço, barco de verdade A dos caminhos leva a passar Salve a mocidade, essa nega tem poder É luz que clareia, é samba que corre na veia Caronho é moço, barco de verdade A dos caminhos leva a passar Salve a mocidade, essa nega tem poder É luz que clareia, é samba que corre na veia Lá vai menina, mata d'água na cabeça Tem ser a dor que esse mundo é tudo seu Onde a água santa foi saliva Pra curar toda a ferida que a história escreveu E a sua voz, que a mortaça a opressão Que embala o irmão Para a brega não chorar Para a brega não chorar Se a vida é uma aquarela Vem dia como emperra Pelo nosso radeão É hora de acender No peito a inspiração Você que é preciso lutar Mas afaste uma canção A gente tem que encontrar Na lavada da sua mão Quebrava as agulhas Que queres pegar Meu braço Brasil Que enfrenta o mal que te consome Se os filhos do planeta forne Não perca a esperança e se eu cantar Oh, nega Sou eu que te provo E não me dá dela Com a...